e olha que loucura galera eu tô na área de visitantes da google ali tem a google store onde você pode comprar basicamente qualquer equipamento da google e tem as coisinhas de visitante sacola bag camisa caneta as coisinhas da google e aqui na frente a cafeteria é muito louco isso essa experiência que a google dá para os seus visitantes imagina trabalhar aqui